Música Violenta do querer, violenta do poder, violenta injustiça, violenta da polícia! Violenta da polícia! Violenta da polícia! A consciência e a força e a força humana, aquele que se sente é um atalho humano! É um atalho humano! É um atalho humano! É um atalho humano! Música Olha aí! Vivem prometendo e cada vez ficam mais ricos! Quem são eles? Os políticos, pô! Quem são eles? Os políticos! Vivem prometendo e cada vez ficam mais ricos! Quem são eles? Os políticos! Quem são eles? Os políticos! Os políticos! Vivem oprimidos e cada vez ficam mais ricos! Quem são eles? Os políticos! Quem são eles? Os políticos! Os políticos! Quem são eles? Os políticos! Quem são eles? Os políticos! 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 Poderado! 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 Soldado! Tudo acabou! Não existe guerra! Não existe paz! Não existe Deus! E dentro do povo do Satanás! Não! Tudo acabou! Tudo acabou! Tudo acabou! Tudo acabou! Tudo acabou! Tudo acabou! Poderado! Acabado! 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 Agora tudo acabou! Acabado! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é perseguido e é marginalizado Ele também recebe a violência policial Menor abandonado Sua mãe pede esmola o seu bairro Jaca rosa lhe levaram pra beber Não tem o caburão, o amor é longe de um barão Ele ama pra sobreviver, ama pra sobreviver Na vida escançadas, eu cometo dele Eu sou a vida, eu adiviso as jeracolas, as gozadas Ama pra sobreviver, ama pra sobreviver Que porra de país é esse? Que falam na justiça quando são injustiça Que falam no poder quando eles são os fracos Falam em mudanças quando eles não mudam porra nenhuma Que país é esse? Falam na justiça quando são a injustiça Falam no poder quando eles são os fracos Falam em mudanças quando eles não mudam porra nenhuma Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Sociedade decente, sociedade nativa, sociedade decida Falam na justiça quando são a injustiça Falam no poder quando eles são os fracos Falam em mudanças quando eles não mudam porra nenhuma Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Sociedade decente, sociedade nativa, sociedade decida Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Para todos os parasitas que ficam aí parados esperando acontecer Junte-se a nós e levante-se para lutar Levante-se! Luta, luta... Luta, luta, luta... É nosso Aquele que está andando lutarão Para um dia morrer e ir para Socorro, que está bom, sou pobre Socorro, que está bom, sou pobre Socorro, que está bom Socorro 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 Música 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 Me obrigam a fazer o que não quero Vocês são obrigados Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Não vou suportar! Não, eu 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 não vou suportar! Eu não vou suportar! Eu não vou suportar! Não, eu não vou suportar! 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 Eu voto nulo! Eu não vou suportar! 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 Eu não vou suportar!